Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo ótimo. Quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal nos últimos dias. Muito obrigado. E você que está assistindo esse vídeo, quiser se inscrever, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E no vídeo de hoje eu trago para vocês o PES 2022 atualizado, o PES Europeu. Galera, eu queria desejar a vocês um excelente final de ano, boas festas e até o próximo ano. Esse é o último vídeo do canal de 2021. Eu vou deixar vocês aí com o vídeo do PET do PES 2022 e eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês baixarem. E até o próximo ano. Valeu e obrigado a todos por assistir o vídeo. E até o próximo ano. E aí 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 Amém. Amém. Amém.